Uma história inspiradora, um jovem que se descobriu na arte de desenhar e como pintor residencial. Ele se destaca com trabalhos diferentes e criativos, veja só. As fotos que também foram postadas nas redes sociais do pintor Gonçalo Henrique de Oliveira, de 38 anos, não servem apenas para a divulgação do trabalho dele. São como troféus que ele exibe com orgulho. O profissional nasceu no interior da Bahia, integrante de uma família bem simples. As privações, por falta de dinheiro, fizeram com que o então adolescente começasse a trabalhar cedo como letreiro, aos 14 anos. Eu vim de família muito humilde e eu sempre, na minha mente, eu precisava aprender uma profissão para ser alguém na vida, né? Até mesmo para poder dar uma condição de vida melhor para os meus pais, né? Quatro anos mais tarde, Gonçalo se tornou pintor de imóveis. Não demorou muito para ele pegar gosto pela profissão e decidir que usaria o dom para colorir os ambientes. Nas horas vagas, também desenhava e pintava quadros, como este, que até hoje é exibido na sala da casa dele. Talento que ele também levou para o trabalho. Além da tradicional, ele costuma realizar pinturas artísticas nas paredes, como esta, feita na casa de Kleber. A sala recebeu um tom marmorizado. Já o entorno da piscina imita um revestimento de pedras. Esse projeto aqui foi um projeto dele, né? Eu não tinha ideia exatamente do que fazer aqui. Eu queria fazer um negócio bacana, mas eu não tinha ideia. E aí ele que trouxe essa ideia, ele falou assim, olha, vamos fazer um trabalho, um efeito de pedra, assim, eu vou fazer um desenho, né? Bem bacana. E aí a gente trouxe ele, ele que fez. Ele deu a ideia, fez todo esse desenho aqui em torno que vocês estão vendo. E a gente achou que ficou bem bacana. A loja de roupas da Simone ganhou uma nova cara graças ao Gonçalo. Mas para que a obra fosse realizada, ela precisou esperar um pouco. É que ele ficou tão conhecido na cidade que existe fila de espera para contratar os serviços de pintura. Então eu falo, quem conhece a pintura dele, o trabalho dele, é artístico, então não tem como. Se encanta. Há 11 anos o profissional resolveu deixar o Nordeste e se mudar para Olímpia. E se hoje não faltam clientes, o começo foi bem diferente. Ao chegar no estado de São Paulo, ele enfrentou dificuldade para conseguir trabalhos de pintura, porque as pessoas não acreditavam que ele faria um bom serviço. Para provar que era capaz, Gonçalo chegou a pintar uma casa de graça. Hoje tem uma equipe formada por três funcionários, que chegam a trabalhar em três obras simultaneamente. Meu primeiro serviço de pintura aqui na cidade de Olímpia foi 0800, foi gratuito. Eu pintei a casa para um amigo meu, de graça, simplesmente para eu poder ganhar clientes, e os cidadãos olimpienses, conhecer melhor o meu trabalho. E o Gonçalo, como a gente já viu, não se cansa de se especializar, de inovar, para continuar atendendo os clientes e permanecer na profissão. E agora a gente está vendo também, aqui, o quarto do filho dele que está chegando em breve, o Miguel Henrique. Aqui é um papel de parede. Foi feito por ele também. Por quê? Esse desenho contém toda a sensibilidade do artista, que agora aprendeu a mexer em aplicativos para realizar as artes a pedido dos clientes. O papel de parede, eu já trabalho com aplicação há dez anos, só que, recentemente, a gente trabalha com papel personalizado, papel de parede personalizado, onde a gente monta toda a arte, de acordo com o gosto do cliente, a gente monta toda a arte, faz todo o desenvolvimento, e, posteriormente, a gente faz a aplicação. Tá certo. Boa sorte para você. Parabéns pelo talento. Sucesso cada vez maior, nos quadros, na sua arte, e também na pintura. Eu acho que tudo que a pessoa tem que fazer, tem que fazer bem feito. Quando faz com o coração, realmente, dá resultado positivo e reconhecimento.